Vamo lá galera, mais vídeos de gameplay de Titanfall Pra começar, matar uns NPCzinho ali com o meu C4 Ai, é muito de boa usar esse C4 Mas pra incrementar, vamos subir em cima do Titan Já tá meio baleado já E, em cima do rodeio, sentar bala na cabeça do condenado Quase deu pra matar o piloto também Olha esse bobão, passou em cima do C4 e... Puf, acabou, morreu Não deu pro cheiro Vamo lá, esse tentou pular Não dá pra escapar não meu filho Tira aqui e acertei Só pra alegrar a festa Vamo tacar o C4 em cima dos nossos queridos NPC Ó, o bobão ficou parado Daí vai tá lá de camper lá Se deu mal Tentei matar o outro ali, mas não deu Com o C4 Ele morreu antes da chegada Devia ser NPC esse daí É bobão demais Mas esse daí também, ó É NPC Bobão parou pra tentar atirar Mas não deu muito certo não Os NPCs são muito burros, velho Mas quando é player e é burro também É mais legal Tiro da vitória ainda, hein No C4 Esse titã foi muito besta O cara ficou parado, aceitou os tiros na boa Recarreguei a arma ainda Voltei a atirar nele Puf, morreu Acabou, trouxa Esse, outro besta Parou pra atirar em mim Andou pra trás C4 no meio da fuça Dá o replayzinho da vitória, ó Bom Vamo acabar com os titãs agora na base da porrada Já tava meio baleado Já veio pra cima de mim Acabou Surra de titã Ó, mais um bobão que vai deixar atirar Até morrer A gente já tinha vencido a partida, hein Já deu tempo de Sentar bala na cabeça do trouxa Esse daí eu roubei o frag, ó Putz Os caras vacilaram Tava dando um tiro no titã De trás, de longe E agora voadura É o melee do titã fall Ela é muito de boa utilizar o C4 A galera cai muito no C4 É impressionante Ó, esse cara ficou parado atirando em mim Mas o C4 acabou com ele Olha, ó Esse titã foi bem besta Tão besta que eu resolvi tirar o piloto de dentro do titã Fode Uma anta dessa vai ficar jogando Arranca o cara Olha pra carinha dele E... Já era, morreu Muito frenético o jogo Tudo isso dentro da campanha, né Passa os vídeos da campanha ali ainda O foco é todo em multiplayer Mas a campanha é cooperativa Então vale muito a pena Deixar principalmente os caras sem pescoço É muito legal São duas formas de melee, né Você tá correndo Ele dá a voadora E se você tá Andando normalmente E estiver muito próximo Ele Quebra o pescoço do cara Esse titã aí também Foi bem fraquinho, hein Acabei com ele na porrada, ó Tem o outro cara que tá atirando em mim Mas... Ainda consegui matar ele na porrada, hein Ele me matou também No final das contas Mas eu consegui ejetar De novo O titã agora Arrebentando O piloto Eu tava invisível aí Sapecando Tiro na cabeça Do coitadinho Agora tinha um cara Entrando fazer rodeio no titã Fui lá e eliminei ele Também é um modo muito legal De matar Os pilotos E... Muito tiro da vitória, hein Muito tiro da vitória Esse bobão Tentou se esconder na montanha Vai lá Joguei uma mina pra Distrair ele E... Tiro na cabeça Vamos lá O jogo é frenético Não para Cara invisível Puf, morreu Passou o vulto Aí você tem que Ficar esperto Pra gente pegar de surpresa Vocês podem ver que A todo momento O jogo tá Fluindo E o pau tá pegando O cara surgindo do nada E... Vamos pra cima A saia minha nova aí Que eu peguei, ó Alguns raios lasers Em cima dos titãs A rec...